Puxa, você deve ser muito inteligente mesmo, hein? Obrigado. Atrás de você, eu me sinto um jegue. Um jegue, quer dizer, um duplo sentido, um jegue. A gente havia entendido. Você é um gozador. Ainda não viu nada. Gente... Eu vou embora antes que eu engravide. Esse aqui... É o docinho que eu fiz pro... Mas tá faltando alguma coisa. Meu temperinho secreto. Já volto, tá? Agora sim, o brigadeiro está perfeito. Mas assim, o efeito mesmo é só na hora da digestão, entendeu? Aí dá aquela revolução. Aquele... entendeu? Especial. Entendeu? Mãe! Dá pra parar de fazer piada de duplo sentido? Mas não transam! Não sabe de nada, inocente! Não sabe de nada! Não sabe de nada! Não sabe de nada! Do mexilhão fumegante, ó... Aqui! Nesse cantinho aqui! Tu clica aqui também! Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó! Vai! Dá pra ir! Esse aqui de baixo também! É! Dá pra ir! Cadê? Dá pra ir todo! Aqui! 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 Aqui!